Música Gente, olha, a nossa primeira entrevista com ela, lá atrás, foi muito especial e eu recordo isso a todo momento. Agora, Anitta, depois que a gente conversou lá em 2017, muita coisa aconteceu na tua vida, mas essas dobradinhas de vir para Curitiba e fazer dois shows tem sido frequente. Como que você encara essas dobradinhas, né? Porque eu vi que a tua rotina está muito louca, eu não sei como que você vive, menina. É muita coisa para fazer, realmente. A gente vai assim até o fim do ano, mas aqui é como se fosse uma tradição, né? Porque tem o show infantil, o show para adultos no dia anterior, depois o show infantil, eu acho que as crianças também ficam querendo quando eu venho para a cidade, então acaba separando legal os públicos e cada show fica... a gente tira o melhor proveito possível, então por isso que faz tanto sentido e é tão legal. Música Anitta, eu tenho uma vontade de fazer essa pergunta para ti que eu vou aproveitar agora. A gente percebe, e eu vou usar um pouco do que você disse depois de uma entrevista do Rock in Rio, que a gente percebe que o brasileiro não valoriza o que é do brasileiro, ele costuma valorizar o que é gringo. Você sente que parte desse preconceito, dessa coisa ruim que cai sobre você, é um pouco disso? Do brasileiro não valorizar o que é nosso, Anitta? Ah, também, mas aí eu acho que a gente tem que se valorizar e não dar atenção para essas coisas, porque se a gente ficar focando nessa parte, a gente não vai crescer e evoluir nunca, então por mais que isso seja uma verdade, é melhor a gente focar e seguir em frente sem pensar nesse lado. Música Música A questão das crianças, eu sei que esse show é mais do que especial, porque além de ser um show para as crianças, a Anitta está fazendo uma ação sensacional que trouxe mil crianças de graça, crianças carentes, para ver o show. Isso torna mais especial o que você vai fazer, né? Com certeza, torna ainda mais incrível, fiquei muito feliz quando me falaram que seria possível e espero que as crianças aí tenham um momento único, uma experiência incrível e que não esqueçam nunca mais. Música Para a gente quase fechar, aproveitando mais uma fala toda no Rock in Rio, que eu achei sensacional, no palco, você além de agradecer o público, você agradeceu a você mesma. Eu achei isso ótimo, mas no sentido de que a gente para para perceber, ontem, por exemplo, a Sandy fez um show no Allianz Parque doente. As pessoas, elas não se ligam que o artista, ele é um ser humano, que o artista, ele pode pifar, como a gente, né? E você agradecer a você mesma por não ter desistido, diz muito sobre você. Já teve momentos de você parar e falar, não quero mais, quero desistir de tudo isso? Ah, várias vezes, né? Quando acontecem coisas que vão contra a nossa vontade, enfim, ou então, muitas coisas em sequência, a gente acaba pensando nisso. E por isso, realmente, eu agradeci a mim e algumas vezes eu tenho essa vontade de agradecer a mim, porque a gente que é artista, por conta do público sempre cobrar muito, a gente tem que sempre estar agradecendo a todo mundo. Obrigada, 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 obrigada. E quem agradece a gente? Então, por mais que a gente tenha os fãs que estão sempre agradecendo a gente, isso é incrível, eu acho importante também a gente agradecer a gente mesmo para manter a nossa chama da força de vontade acesa. Então, para a gente fechar, eu vou, eu te agradecer por mais uma chance de estar aqui ao seu lado, você é sensacional, muito obrigada. E para a gente fechar, deixar um recado para os leitores, vamos lá? Tamo junto, obrigada pelo carinho. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Amém.